A nossa próxima atração também é da turma do professor Naldo. A coreografia é o soltinho. O soltinho é o nome de uma dança. Não existe um gênero musical chamado soltinho. O que existem são músicas com as quais pode-se dançar soltinho. Essas músicas geralmente são rock clássico, disco e swing norte-americano. Algumas formas de sertanejo clássico e pop podem ser usadas também. Bem como músicas de lindy hop e cha-cha-cha. Senhoras e senhores, tudo certo aí? Senhoras e senhores, com vocês a turma do professor Naldo apresentando a coreografia soltinho. Bate palmas aí, gente! Bate palmas, gente! É pra se soltar! Vai ficar tudo soltinho agora, né? Vai, Naldo! Olha só as nossas meninas entrando! Que isso, hein? É pra se soltar! Vamos lá. E eu, 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 eu Eu, 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 eu Amém. 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 Amém.